O caminho que eu amo mesmo parece ser bom, mas seu fim não é o melhor, a solução não está no que eu acho, tem que ser reservas, mas só posso seguir a Jesus. Diz-se Jesus, eu sou o caminho, ele não nos deu uma segunda opção, Jesus também disse, eu sou a verdade, ele não nos deu uma segunda opção, Jesus ainda disse, eu sou a vida, ele não nos deu uma segunda opção, E de acordo com a Bíblia, ninguém, absolutamente ninguém, segundo a Bíblia, consegue chegar a Deus, se não for por Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, Jesus é a salvação de Deus ao nosso alcance. Mas seu fim não é o melhor, a solução não está no que eu acho, tenho que ser reservas, mas só posso seguir a Jesus. Cristo veio ao mundo para buscar e salvar o que se havia perdido. A Bíblia diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. O pecado nos afasta de Deus e da sua salvação. Arrependei-vos, diz a Bíblia, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, diz a Bíblia, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, disse Jesus, e crede no Evangelho. Jesus disse, se vocês não se arrependerem, todos de igual modo irão perecer. Como escaparemos nós, nos pergunta a Bíblia, se não dermos importância a essa tão grande salvação. Sua casa saiu pelo mundo De coração, lá no fundo, eu não entendi Tudo que fiz, o que ele quis Meus braços abertos ficaram E ainda estão assim E vão continuar Até um dia Vê-lo regressar Meu amigo Hoje tu Tens a escolha Cristo Veio ao mundo Para buscar e salvar a mim E a você Mas precisamos compreender que Mesmo Jesus nos amando Jesus não vai salvar pessoa alguma Nem pela força E nem pela violência Jesus somente irá perdoar e salvar Aquele que crer no seu nome Se arrepender dos seus pecados E assumir um compromisso público com ele Recebendo-o em sua vida Como único e suficiente Salvador e Senhor Aceitar Aceite a Jesus agora mesmo Se você crer que Jesus é o nosso Salvador Arrependa-se dos seus pecados Se você acredita Que Jesus morreu na cruz Para nos dar o seu perdão Volte correndo para Deus Se você crê nele E realmente o ama Confia nele Se você quer receber a vida eterna Que só Jesus pode nos dar E o mais Ele fará Porque Jesus É a salvação de Deus Ao nosso alcance Hoje Cristo te quer libertar Eu me arrependo Pelo menos pedaços No meu coração Em tuas mãos Oh Pai Perdão-me A Bíblia diz Que todos pecaram E separados estão Da glória de Deus O pecado Nos afasta De Deus E da sua Salvação Arrependei-vos Diz a Bíblia Porque é chegado O reino De Deus Arrependei-vos Diz a Bíblia Porque é chegado O reino Dos céus Arrependei-vos Diz a Bíblia E crede No evangelho Já não sou Digno De ser Chamado Jesus Disse Se vocês Não se Arrependerem Todos De igual Modo Irão Perecer Como Escaparemos Nós Nos Pergunta A Bíblia Se não Dermos Importância A essa Tão grande Salvação Jesus É A salvação De Deus Ao nosso Alcance Quando Jesus Estendeu A sua Mão Quando Ele Estendeu A sua Mão Para Mim A mão Do Senhor Não está Encolhida Para Que Não Possa Salvar É O que Diz A Bíblia A mão Do Senhor Continua Estendida Sobre Nós Sobre As Nossas Famílias Sobre A nossa Cidade Nos Oferecendo Perdão E Salvação Pela Fé Exclusiva No Nome Do Senhor Jesus Sua Mão Para Mim Aceite A Jesus Agora Mesmo Se você Crê Que Jesus É O nosso Salvador Arrependa-se Dos seus Pecados Se você Acredita Que Jesus Morreu na Cruz Para nos Dar O seu Perdão Volte Correndo Para Deus Se você Crê Nele E Realmente O Ama Confia Nele Se você Quer Receber A vida Eterna Que Só Jesus Pode Nos Dar E O Mais Ele Fará Porque Jesus É A Salvação De Deus Ao Nosso Alcance Dentre Tantas Promessas Que o Senhor Jesus Nos Fez Ele Também Nos Prometeu Que Um Dia Irá Voltar Se O Senhor Jesus Não Voltar Durante A Nossa Geração Certamente Todos Estaremos Na Eternidade Por Meio Da Morte Mas Seja Pela Morte Seja Pela Volta Do Senhor Jesus A Bíblia Diz Que Todos Teremos Que Comparecer Perante O Tribunal De Cristo Para Que Possamos Prestar Contas De Tudo O Que Praticamos Por Meio Do Nosso Corpo Quer Seja Bom Quer Seja Mal Todas As Nossas Atitudes Todas As Nossas Palavras Todos Os Nossos Pensamentos Até Os Segredos Mais Escondidos Do Nosso Coração Serão Colocados Diante Da Luz Para O Grande Julgamento De Deus E Você Sabe Que Em Julgamento Não Existe Empate Existe Condenado E Existe Absolvido E A Única Maneira Que Nós Temos De Sermos Considerados Absolvidos Inocentes Inocentes E Salvos No Dia Do Julgamento De Deus É Se Formos Justificados Pelo Sangue De Jesus Que Foi Derramado Na Cruz Pelos Nossos Pecados Se Aceitarmos A Jesus Se Nos Arrependermos Dos Nossos Pecados Se Andarmos E Vivemos Com Ele Em Nosso Interior Em Nossa Vida Em Todo Tempo Nós Estaremos Salvos Para Passar A Eternidade Com Ele Se Você Ainda Não Aceitou A Jesus Em Sua Vida Você Pode E Deve Fazer Isso Agora Mesmo Porque Cristo Veio Ao Mundo Para Salvar A Mim E A Você Jesus É A Salvação De Deus Ao Nosso Alcance Diz Diz Jesus Venham Venham A Mim Todos Vocês Que Estão Cansados Oprimidos Sobrecarregados Venham A Mim Disse Ele E Eu Vos Aliviarei Jesus Também Disse Se Uma Pessoa Vier A Mim De Maneira Nenhuma Eu Irei Lançá-la Fora Olha Jesus Não Joga Pessoas Fora Jesus Não Descarta Pessoa Alguma Ele Mesmo Disse Eu Vim Ao Mundo Para Buscar E Salvar O Que Se Havia Perdido Cristo Veio Ao Mundo Para Buscar E Salvar A Mim E A Você Cristo Veio Ao Mundo Para Salvar Os Pecadores Aceite A Jesus Agora Mesmo Arrependa-se Dos Seus Pecados Volte Correndo Para Deus Confia Nele E Você Será Salvo Sabe Por Que Jesus É A Salvação De Deus Ao Nosso Alcance Tem Autores Que Querem Vida Tem Sede De Água Viva E Querem Andar Na Luz Que Procura Paz Que Tem Sede De Justiça E Quer Vencer O Mal Tem Autores Que Querem Viva Que Tem Sede De Água Viva E Querem Andar E Deus Lhe Tem O Nome Deus Exaltou A Jesus Cristo E Lhe Deu Um Nome Que Está Acima De Todo Nome Para Que Ao Nome De Jesus Se Dobre Todo Joelho Inclusive Os Meus E Os Seus E Toda Língua Confesse Que Jesus Cristo É O Senhor Para Glória De Deus Pai Seu Nome Sinto Sou Jesus